Nós convidamos então a professora mestre Tatiana Mesquita e Silva para ministrar uma aula sobre reabilitação na esclerose lateral-meotrófica. A Tatiana é fisioterapeuta e a presidente da Abrela. Mais uma vez, bom dia. O tema que colocaram reabilitação, eu vou falar um pouquinho mais do que isso. Porque eu tenho que falar um pouquinho mais do que foi dito da equipe multidisciplinar ao todo. Mas não vou me estender muito e vou focar justamente nas pesquisas que focam, focaram a reabilitação. Muito bem. Além de participar desse ano do simpósio internacional, nós participamos da reunião da Aliança Internacional, que é a reunião das associações de ELA do mundo, que são todas registradas na Aliança Internacional. Foi uma reunião de dois dias, onde tiveram presentes muitas pessoas importantes, representantes de associações, e nesse evento, então, experiências foram trocadas e aprendemos muito com certeza e ensinamos muito também. Então, aqui é uma foto dessa palestra da Aliança Internacional, juntamente com a Marcela Gontijo, do IPG, que também esteve lá. Então, dividimos uma palestra para falar da atuação das associações e do Instituto no Brasil. Aqui é simplesmente uma foto de como estava dividida essa reunião, na qual estava também o doutor Francisco Rota, que já falou para vocês, e a Tereza Salas, que está aqui da Espanha e vai falar para vocês depois de mim. Muito bem. Então, algumas coisas que eu achei importante trazer desse, do simpósio em si. Sobre autonomia e qualidade de vida, então, um pessoal do Canadá apresentou uma pesquisa sobre a qualidade de vida e as formas de avaliação. O importante dessa pesquisa foi avaliar não só a qualidade de vida de pacientes com ela, mas também dos seus cuidadores e familiares. Muitas vezes, a equipe esquece, esquece de ver o cuidador ou o cuidador familiar. Então, o que eles fizeram? Aplicaram questionários em forma conjunta com os pacientes e seus cuidadores. O que eles viram foi que muitas vezes o cuidador tem a qualidade de vida mais deteriorada do que o próprio paciente. Então, é uma coisa para a equipe mesmo ficar de olho nisso. Outros autores e colaboradores da Universidade de Basel fizeram dois anos de pesquisa com outro questionário qualitativo com pacientes de ela. Foram 34 e cuidadores, 33. Os pacientes tinham média de idade de 58 anos e foi avaliada a questão religiosa desses pacientes. Então, 18 pacientes eram católicos romanos, 11 protestantes, 5 não tinham religião definida. Dos cuidadores, 16 católicos romanos, 8 protestantes e 9 também 100. O que foi visto? Mesma coisa. O que não difere muito a questão religiosa. Os cuidadores sofrem mais com a doença e se desgastam mais do que os pacientes. Por outro lado, os pacientes, eles parecem ser mais religiosos e de forma mais intensa do que seus cuidadores, o que traz um alento a mais para eles próprios. Muitas vezes o cuidador não consegue alcançar isso e ele sofre mais vendo o paciente perder função. O Dr. O'Brien fez um estudo quantitativo para avaliar e identificar o impacto positivo e negativo das experiências de 24 pacientes, 18 cuidadores atuais e 10 cuidadores de pacientes antigos. E tudo isso pela busca do diagnóstico. O que foi visto foi que a demora para o diagnóstico está relacionada com a falta de conhecimento e valorização dos sintomas e que os pacientes, eles passam por tudo quanto é profissional até chegar no profissional neurologista e por fim chegar ao diagnóstico. Isso tudo atrasa muito e existe um impacto psicológico, emocional muito grande já antes do diagnóstico para o familiar e para o próprio paciente. Outro problema foi em relação à comunicação do diagnóstico. Essa foi uma aula muito interessante. Por quê? Porque para alguns ela é feita com cuidado, com tato. Para outros, não. Você tem essa doença e é assim e pronto e não tem o que fazer. E isso, a aceitação é diferente. Então, não sendo satisfatória, por tecido muito direta e o impacto aos pacientes e familiares. Quanto a cuidados paliativos, um tema muito falado nesse simpósio. Eu acho que teve mais de uma sessão inteira falando sobre cuidados paliativos. O Dr. Robert Miller fez uma avaliação dos parâmetros de prática clínica no tratamento dos pacientes com ela. Ele ressaltou uma mudança de atitude do que não tinha nada para fazer nos anos 80. Então, nos anos 80 não se tinha muito o que fazer. O aparecimento do Rilusol nos anos 90. E outras técnicas e outros recursos que apareceram depois daí. Então, a importância da ventilação não invasiva, gastrostomia e outros cuidados multidisciplinares que vieram à tona na década de 2000. E até a preocupação atual com o diagnóstico mais precoce e uma intervenção também mais precoce. Então, ele descreveu esses parâmetros recomendados em 2009 pela Academia Americana de Neurologia e o impacto na vida clínica. Ainda assim, dos pacientes americanos que necessitam, somente 63% estão usando o Rilusol, 21% somente usam a ventilação não invasiva e 9% somente até hoje fazem o uso da gastrostomia. O que ainda é pequeno, sabendo que a gente já está aí em 2011. Também sobre cuidados paliativos, Jackson de Massachusetts falou sobre os cuidados paliativos no fim da vida do paciente com ela. Então, o impacto para o profissional de saúde. Ele chamou atenção para os profissionais que se envolvem demasiadamente com a doença do paciente, muitas vezes esquecendo-se da sua própria vida. Isso, para quem trabalha com pacientes, é muito fácil de entender e aceitar isso. A gente muitas vezes se envolve ainda mais e esquece da sua própria vida. Para que isso não ocorra, a necessidade de um treinamento dos profissionais, por isso que muitas vezes falam que é o paciente de ela que escolhe o profissional que vai tratá-lo. Porque muitas vezes os profissionais tentam tratar e não conseguem. E aí eles falam, eu não consigo, você pode atender para mim? E é uma escolha. E esse profissional que vai tratar o paciente de ela, esse profissional que vai acompanhar, que vai se especializar nisso, ele com certeza já tem um preparo e vai estudar e vai se preparar ainda mais treinando para que esse preparo seja feito e o tratamento seja feito então de forma correta, coerente e apropriada. Um trabalho muito interessante foi sobre a dor, né? Todo mundo diz, o paciente de ela não tem dor. Não há dor. Realmente, a doença não traz dor. Mas causas secundárias podem levar a dor. Então, ela é pouco frequente nas fases iniciais, mas é mais frequente nas fases mais avançadas da doença. Calvo e colaboradores de Torino, na Itália, avaliaram a dor, a frequência e as características com o uso de um questionário chamado Inventário Breve de Dor e compararam isso à funcionalidade dos pacientes pela escala de funcionalidade ALS-FRS. Foram incluídos 160 pacientes, 191 homens e 69 mulheres, com média de idade de 62 anos, média de tempo de doença de 42 meses e funcional de 28, com início esporádico e 31 com início esporádico e 29 com início bulbar. O grupo foi comparado com 120 controles saudáveis, pessoas que então não tinham nenhuma doença associada. A dor foi reportada por 90 desses pacientes, o que corresponde a 56% dessa casuística toda. 53 controles também apresentavam dor. Essa diferença é significante, provando que os pacientes com ela, na mesma idade, eles apresentam mais dor do que uma pessoa que não tem a doença. A intensidade máxima foi igual nos dois grupos. Quanto à localização da dor dos pacientes, mais de 70% referiam essas dores nos braços e nas pernas, 29% nas costas, 6% no tronco e 22% na cabeça e no pescoço. Em conclusão, a dor foi mais frequente nos pacientes com ela do que no grupo controle, porém a intensidade foi similar. A presença de dor estava relacionada com a incapacidade dos pacientes. Então, quanto mais incapaz, mais dor. Muitas vezes pela própria manipulação, muitas vezes pela atrofia muscular, a sobrecarga articular, ela é evidente, ela acaba acontecendo. E o manuseio, tem que cada vez manusear mais esse paciente, o cuidador, o familiar, seja quem for que está do lado dele. Então, o cuidado no manuseio é importante. Ter um fisioterapeuta que te ensine como manusear, o lugar certo de pegar, de ajudar na transferência, facilitar a transferência do paciente, Tudo isso leva a um menor quadro álgico quando chega a uma fase mais debilitada da doença. Muito bem. E foi uma palestra sobre uma nova forma de avaliar a progressão da doença. Então, atualmente, existem formas que a gente mensura a perda de força muscular. Principalmente, como já foi dito em outros simpósios, você fazer o teste de força manual, que é aquele que a gente faz segurando, é similar a outros métodos. Mas, este ano, no final do ano passado, no Congresso, foram, então, trazidas outras formas de poder avaliar a evolução dessa doença, de forma que a gente, às vezes, manualmente, não consegue perceber. Essa forma é pela contração isométrica voluntária máxima, que mede com precisão a progressão da ela. Entretanto, tem um conveniente de ser custoso. Outra forma que foi comparada a esta, para, então, verificar se a eficácia dessa forma, foi o dinamômetro de mão, que é adequada, mas limitada, então, à força do avaliador. Esse teste, teste de acurácia de força isométrica do membro, ou ALTIS, pode ser uma outra forma. Esse dispositivo portátil consta de uma cadeira ajustável e inclinada. Então, compararam-se o teste isométrico, o teste com dinamômetro e o teste isocinético, por esse novo método ALTIS, que é um equipamento a ser validado. O teste constatou na avaliação de 12 grupos musculares dos membros e verificou-se que este novo equipamento e o dinamômetro são portáteis. Porém, somente este testou os músculos fracos e fortes muito bem nos 12 pacientes. Então, é uma tecnologia nova que tem a função de poder mensurar a força dos músculos mais fracos, o que muitas vezes um dinamômetro não consegue fazer. Como resultado, parece ser esta uma forma fidedigna e mostrou uma perda de força muscular em 57% ao ano e dos membros inferiores em 58% ao ano. Como próximo passo, eles vão fazer um estudo clínico para validar, então, este equipamento para esta doença. Com relação aos exercícios, é de conhecimento de todos, espero, que o exercício promove bem-estar, contribui positivamente para um peso corporal saudável, para a força muscular, para o sistema imune e para a saúde cardiovascular. Todo mundo entende isto. O exercício também tem se mostrado um neuroprotetor, tanto para o sistema nervoso central, quanto para o sistema nervoso periférico. Sabe-se também que o exercício vigoroso exacerba a progressão da doença, em modernos animais e em pacientes. Por outro lado, o exercício moderado, já sabe-se que promove uma melhora funcional, avaliado pela escala funcional de ela e os sintomas da doença. Então, muito claro, exercício exacerbado não é bom, exercício moderado, sim, bom. Então, Luneta e colaboradores, no Centro de Reabilitação de Milão, realizaram um ensaio clínico randomizado, controlado, de atividade física e indivíduos com ela. Após seis meses de tratamento, o grupo que fez exercícios com resistência apresentou melhor função e qualidade de vida, avaliada pela escala de qualidade de vida SF36, do que o grupo que fez somente alongamentos, provando que fazer exercício ativo com monitoração de uma avaliação, 50% dos pacientes do grupo 1 e 80% dos pacientes do grupo 2 apresentavam uma pontuação menor do que 24. Isso quer dizer que o exercício é benéfico enquanto ele está sendo realizado. Enquanto tem um fisioterapeuta entendendo e sabendo como mensurar e como tratar e qual a intensidade do exercício a ser dado para o paciente naquela fase da doença e naquele momento. E o exercício moderado, sim, ativo, associado a algum tipo de exercício aeróbico, se possível, ele parece benéfico em retardar um pouco e melhorar a qualidade de vida do paciente com ela. Aqui está a curva de diferença dessas duas, sendo os dois grupos estavam similares e durante aqui, depois do período de avaliação, então aqui durante o tratamento, a gente vê uma diferença pequena e depois o grupo que não fez nada, ele perde função mais rápido, mesmo após o exercício, mostrando que o efeito do exercício, ele perdura. O exercício monitorado pode ser bom para os pacientes de ela, principalmente na capacidade funcional. As porcentagens de tracostomia e morte foram melhores no grupo tratamento e os sintomas físicos parecem melhorar no fim do período de tratamento de seis meses após o exercício. Um último estudo, feito por uma equipe espanhola, avaliou a influência da intensa atividade física na evolução de ela. O objetivo foi avaliar se existem diferenças na evolução dos pacientes que têm uma atividade física intensa durante os primeiros dois anos após o diagnóstico. Foram avaliados trimestralmente, entre 2006 e 2010, 42 pacientes com média de idade de 57 anos. Desses pacientes, 11 deles tinham precedência e atividade física intensa em 7. Desses pacientes, 11, 10 homens e uma mulher com média de idade de doença de 47 anos tinham precedentes de atividade física intensa. Nos pacientes com atividade física, 81% tinham ela de forma espinhal e 18% de forma bubar. Os pacientes sem atividade, 61% eram espinhais e 38% eram bubares. Isso não diferendo muito, alguma diferença, mas nem tanta. E no final de 24 meses dessa avaliação, o grupo com atividade física estava pior do que o grupo que não fazia atividade física. Isso de forma estatisticamente significante. A conclusão foi que os pacientes com história intensa e regular de atividade física eram, na sua maioria, homens jovens que iniciaram a doença de forma espinhal. Os pacientes com história de atividade física habitual, a progressão foi mais lenta. Então, mais uma vez, mostrando que a atividade física intensa não é boa realmente para ela, enquanto atividade moderada, as atividades físicas habituais são benéficas. Eu gostaria de agradecer a atenção e depois dessa mesa redonda estarei aberta para perguntas, se houverem. Muito obrigada. Aplausos Aplausos